Fala gente, eu estou aqui com o Igor, Igor Petinati da Petinati Guitars Ele agora finalmente finalizamos de verdade agora Depois de um probleminha que houve na guitarra Ô Igor, fala aí resumidamente o que tu fizeste nessa guitarra Olha, o problema que ela teve, ela quebrou a madeira do corpo Na região do pino que a gente fixa a ponte Então a gente teve que fazer um reforço Cortar, eliminar aquele pedaço de madeira que estava mais mole E colocar a madeira mais dura para suportar os pivôs Agora poder usar a alavanca à vontade, o tempo que precisar Agora vai durar para sempre Vai durar para sempre E tu fizeste um trabalho também na escala, troca de traste A gente trocou os trastes, o traste de inox A gente ficou a escala, a gente calibrou o raio que estava fora de medida Trocamos o escudo, potenciômetro, o CTS, chave americana A gente resolveu tudo aí O NUT também, né? O NUT GrafTech, né? Para ajudar aí a manter a afinação Mas foi um bom upgrade aí, né Daniel? Com certeza, com certeza Então gente, eu indico aqui o Igor Petinati Ele está em Americana, São Paulo, mas atende o Brasil também Aceita encomendas, ali está saindo uma bela de uma guitarra, extrato Então assim gente, procurem bons profissionais Eu sei que vocês procuram, me perguntam sempre sobre Ah, indico o Luthier, indico o Luthier Então está aqui Para mim, na minha opinião, é um dos melhores do Brasil, com certeza Atende inclusive nomes conhecidos do mercado, né? Sim, sim Um pessoal aí já conhecido E é isso gente, então aqui o Igor Petinati Maravilha Aqui em Americana, pronto para atender você Valeu Valeu